Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Moradores do bairro Vila Jardim, em Porto Alegre, reclamam da violência na região. Ontem à noite, um ônibus que faz o trajeto dentro do bairro, na Zona Norte, foi incendiado. Uma operação especial da Brigada Militar está intensificando o policiamento. Mesmo assim, a empresa dona do coletivo mantém o desvio da linha na Avenida dos Prazeres até pelo menos a próxima terça-feira. Em frente à parada na Avenida dos Prazeres, de onde foi recolhido o ônibus queimado ontem à noite, ainda sobraram alguns resquícios do incêndio. Somente as primeiras viagens da linha 429 Protage e Guatemi foram canceladas. A partir das 7 horas da manhã, os ônibus passaram a circular. O mesmo aconteceu com os coletivos da linha T4, que chegaram a ter a rota alterada próximo a Saturnino de Brito e a Avenida do Forte. Isso depois que a Brigada Militar garantiu a segurança da região. Dezenas de carros faziam o patrulhamento, não só pelo episódio do ônibus, mas por causa da operação especial de reforço do policiamento na capital, que na ação de ontem, na Vila Jardim, acabou com a morte de um homem. Para trazer essa tranquilidade, houve um confronto, vendo a falecer, né, o meliante. Mas serão feitas operações nessa região aqui e em outras também. Já está sendo, desde segunda-feira, uma operação do CPC, do Comando de Forçamento da Capital, em que se emprega todos os pelotões de operações especiais das unidades em Porto Alegre. São ações em determinados pontos estabelecidos pelo comando. A queima do ônibus foi apenas uma consequência da operação. Por volta das 10 horas da noite de ontem, supostamente em retaliação à morte, um grupo queimou o quinto coletivo, ou quatro ônibus e um lotação, em menos de 40 dias na capital. Na Vila Jardim, os moradores afirmaram que convivem com a insegurança. A gente vê todas as noites aí, muito tiroteio, inclusive ontem, né, aquele tiroteio que deu ali, mas isso aí é corriqueiro, né, a gente se esconde dentro de casa, é o problema do tráfego, né. Então, isso aí, o pessoal tem que bater mais rápido, bater mais seguido, né, porque se tu deixar, as coisas vão aí, é uma bola de neve. A empresa pública de transporte e circulação sinalizou esta manhã o cruzamento das ruas Miguel Couto e Dona Augusta, no bairro Menino Deus. Ontem, nesse local, um acidente envolvendo um lotação e um automóvel vitimou duas pessoas. Motoristas e pedestres já vinham criticando a sinalização entre as duas vias. Hoje, a EPTC colocou cones orientando os veículos sobre o cruzamento. Na próxima semana, a ideia é instalar tachões e placas, melhorando a sinalização. E, na sequência, pintar as faixas para a sinalização ficar mais clara. As duas vias sofreram alterações nos sentidos em razão das obras do binário da Praia de Belas com a Borges de Medeiros. Depois das mudanças, o número de acidentes na região dobrou. A Operação Viagem Segura, que vai até segunda-feira, final do feriado, Nossa Senhora Aparecida, está intensificando a fiscalização no excesso de velocidade nas rodovias. Entre os 15 feriados em que ocorre a operação, esse costuma ser o sexto em número de vítimas fatais. No ano passado, foram 21. Para reduzir a estatística, radares serão utilizados em pontos estratégicos. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para que tenham ainda mais atenção na estrada por causa da chuva. Neste momento, o trânsito é moderado na BR-448, sentido capital litoral, próximo à Arena do Grêmio, onde passam 60 carros por minuto. A previsão da Concepa é que 75 mil veículos usem a freeway em direção ao litoral norte. Hoje, devem circular 36 mil. E na estação rodoviária, a estimativa é de que 45 mil pessoas devem deixar Porto Alegre de ônibus. Foram disponibilizados 330 horários extras para atender a demanda maior de passageiros. A maioria deve viajar para o interior do estado. A movimentação na rodoviária deve ser maior a partir das 5 da tarde de hoje e nas primeiras horas da manhã de sábado. O TV Repórter disse, domingo, às 10 e meia da noite, vai viajar pela rodoviária de Porto Alegre. Você vai saber que este local de passagem para a maioria das pessoas esconde histórias muito variadas. A reportagem é de Lisele Félix. O vai e vem da rodoviária não para. São milhares de pessoas correndo ou esperando por seus destinos. Vim de Monte Negro. Tramandaí. Nos quatro turnos do dia, o guarda-malas recebe 400 volumes. Teve épocas atrás que deixavam carga-viva, que a gente chama, né? Deixavam animais, gatos nas gaiolinhas, coelho, aconteceu cachorro. Vinícius é motorista há 10 anos. Ele trabalha na linha que vai para Santarém, no Pará. A rota mais extensa que sai de Porto Alegre. Nós saímos aqui de Porto Alegre, eu vou sair agora de Porto Alegre, com direção até Sarandi. Sarandi terá uma troca de motorista que vai até a Realeza. E assim são sendo feitas as trocas de motorista até o final dessa viagem. O TV Repórter vai ao ar sempre aos domingos, às 10h30 da noite. E tem reapresentação nas quartas-feiras, às 10h da noite. E nós continuaremos viajando no mundo das cervejas artesanais. Na última parte da série do TV Repórter, vamos conferir aí as dificuldades com os custos da produção da bebida. A reportagem da Clarissa Lima e de Antônio Tchokar. Se hoje a aceitação do sabor peculiar da cerveja artesanal não é mais um obstáculo para os cervejeiros, o custo elevado da produção ainda é. Realidade recentemente enfrentada pelos proprietários da microcervejaria que acaba de abrir em Novo Hamburgo, a Baita Beer. Que é uma cerveja baita. Essa que é a ideia. A ideia do nome é justamente essa. É, exatamente. Baita é um termo muito usado no sul também. Isso, é. Tem uma ideia de regionalização também do produto, né? Tem, tem uma ideia. Mas mostra, quer mostrar o tamanho, a força da cerveja. A força, exatamente. É, a gente quer mostrar assim que é, não importa o tamanho que a gente seja, a gente é valente, né? Somos baita, né? Para fazer jus ao nome da empresa, os proprietários adicionaram ao malte, lúpulo, fermento e água, outro dois ingredientes fundamentais. Conhecimento e criatividade. Tu movimentar uma empresa e tu trabalhar na total legalidade é bem complicado, porque a tributação chega a quase 60%, né? E a gente montou uma cervejaria enxuta dentro do nosso conhecimento, né? Com alguns equipamentos projetados por nós mesmos. Em função do alto custo de produção, o litro da cerveja artesanal custa ao consumidor final, em média, quatro vezes mais do que o da cerveja convencional. Qual é a diferença, né? Porque é muito caro tu produzir pouca cerveja, né? Tu tem uma planta que tu produza pouca cerveja, que tu faça, teu custo fixo é muito alto, os insumos são muito caros, né? Importados. São praticamente todos importados os insumos, né? E se tu quer fazer realmente um produto de qualidade, um produto com uma qualidade impecável, tu vai trabalhar com os melhores insumos, né? Tudo custa caro quando produzido em pequena escala, em uma escala muito pequena. E também o custo de venda, o custo de distribuição é um custo muito elevado. Então, ninguém tá marcando muito no preço da cerveja. Agora tá aí o desafio pro setor de conseguir se organizar pra realmente tornar a cerveja mais acessível e poder fazer esse negócio ser maior, ser mais bacana. A gente faz algumas compras coletivas, né? Que barateia custos e isso ajuda em todo o processo, em toda a cadeia. União é uma característica marcante do polo cervejeiro gaúcho. Apesar de disputarem o mesmo mercado, a parceria entre as marcas fala mais alto do que a concorrência. O objetivo é fortalecer a cultura cervejeira. Ela tem concorrência, mas a concorrência entre as micro cervejarias, ela é diferente de uma grande indústria, assim. Porque são tantos estilos que muitas vezes as cervejarias, elas podem trabalhar em eventos juntos, né? O próprio Cristiano é um grande amigo. Eles se ajudam, né? Ele me ajudou muito também quando eu comecei, me dando dicas. Ninguém nunca me negou uma ajuda, assim como eu jamais neguei uma ajuda a um outro cervejeiro, né? Eles se ajudam, são amigos, eles querem crescer juntos, né? O mercado de cerveja artesanal no Brasil é muito pequeno ainda. Trabalho coletivo que muitas vezes vai parar no rótulo. A Tupiniquim acaba de lançar em parceria com a cervejaria Dama Beer de São Paulo, mais um rótulo, a Tintin. Na semana de lançamento, cerca de 6 mil garrafas de 310 ml foram preparadas para distribuição no estado e nas principais capitais brasileiras. O nome Tintin surgiu justamente dessas parcerias. Como a Tupiniquim sempre foi uma cervejaria muito colaborativa, a gente, pô, vamos brindar, né? Esse momento, esse momento legal que a cervejaria vive e tudo mais, fazendo uma bela cerveja e brindando com um grande parceiro nosso. O espírito de união de muitos dos microcervejeiros gaúchos tem origem lá no início de suas carreiras, quando eles ainda se reuniam nas cozinhas ou em sede de associações para trocar receitas. A cerveja é uma coisa que chama os amigos, que estimula a amizade, né? E o grupo, então, a Cervacinos é o grupo que materializa isso, né? A troca de ideias, né? A amizade entre as pessoas, né? E essa troca de informações, ela é muito rica para todo mundo, né? Eu melhorei muito e aprendi muito na Cerva Gaúcha e acredito que quase todos os cervejeiros que estão lá hoje, muitos por hobby, a grande maioria deles por hobby, mas muitos também, quem sabe, no futuro, pensando em ter seu próprio negócio, né? Se de um lado, a dedicação e a paixão dos empreendedores dá suporte para a expansão do polo cervejeiro gaúcho, de outro, o consumo crescente da cerveja artesanal tem muito a ver com a mudança no perfil do consumidor. O brasileiro também, ele está mais viajado, né? Ele está mais aculturado, cada vez mais aculturado, digamos assim, né? E isso traz consigo uma mudança de perfil de consumo de tudo, entende? Seja de alimento, seja de vestuário, seja de cultura como um todo, né? Nesse sentido, a cerveja entra nessa mesma linha, né? É consumo de mais alto valor agregado. É basicamente aquele consumidor que ele deixa de consumir o bastantão, né? Aquele mais do mesmo e passa a consumir algo que agrega mais valor, mais qualidade de vida para ele. O meu negócio é cerveja mesmo. E cerveja artesanal, que é aquela que a gente sente gosto de cerveja mesmo, é melhor ainda. A gente acaba trocando mesmo quantidade, bebe menos, para beber uma cerveja com um pouco mais de qualidade. Vai um pouco mais de artesanato gaúcho de qualidade no seu copo também? Vou virar, vou virar esse copo. Chega de espuma, chega de roupa. O Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 24 e 25 de outubro, será feito por aproximadamente 8 milhões de pessoas. A maioria jovens que se vêem diante do desafio de escolher a profissão. E entre eles, alguns acabam por optar por um caminho um pouco diferente do que planejavam. Sala cheia no cursinho pré-vestibular. Alguns meses da prova, a principal preocupação aqui é acertar acima de tantas questões em matemática. Pelo menos o número X de acertos em português. Mas antes de chegar a este estágio, cada estudante teve uma dúvida, que pode ser cruel para quem ainda tem pouca idade. Decidir que profissão seguir pela vida inteira. Luizy nem fez teste vocacional. Sempre soube o que queria ser. Designer de interiores. Mas qual o vestibular que ela vai fazer? Ela optou por uma faculdade federal e vai cursar políticas públicas. Na verdade, minha mãe teria dinheiro para pagar uma faculdade particular. Só que eu não acho justo. Eu acho que eu mereço dar esse orgulho para ela, que ela não precisa gastar esse dinheiro comigo. Como eu tenho vários sonhos, eu escolhi meu segundo sonho, que é ajudar o mundo, no caso, as pessoas. Então foi bem tranquilo para mim escolher uma coisa social. Juan já está na faculdade, cursa Engenharia de Minas, na URGS. Fez este vestibular porque tinha mais chances de passar. Porque o que quer mesmo como profissão é Engenharia Civil. Ele fez uma espécie de estágio na área em seu primeiro emprego. Eu já trabalhei com imobiliária, construtora e foi uma área que sempre me interessou, trabalhar com imóveis e eu gosto bastante disso. Agora vai construí-los então. Espero. Espero voltar para construí-los. Mas tem gente que entra na faculdade, faz a metade do curso e só aí descobre que não era o que queria. O Bruno acabou de se formar em jornalismo, mas antes do diploma, ainda no nível técnico, cursou contabilidade. Chegou a estudar web designer em uma faculdade à distância e dois semestres de administração de empresas. Eu tinha as opções, eu quis explorar elas. No fim das contas eu acabei não gostando de nenhum. Não era a minha cara até ter a oportunidade de fazer o que eu gostava. E aí eu decidi que eu ia até o final, que foi jornalismo. Bom, a gente vai continuar falando sobre essa difícil escolha, tarefa de escolher uma profissão. Conversamos agora com a psicóloga Adulce Ratzenberger, professora do curso de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, como é que essa questão, o que deve ser pensado na hora de escolher uma profissão, se é que a gente tem que escolher uma profissão também? Eu acho que a primeira coisa, a gente está sempre fazendo escolhas, né? Mas eu acho que uma coisa importante é tirar um pouco esse peso de que a escolha é para sempre. Hoje, no mundo do trabalho, é comum que as pessoas façam um ciclo de carreira, com uma determinada atividade e depois mudem. Mas, para poder escolher, eu diria que a primeira coisa é a gente poder se conhecer minimamente e saber um pouco, não só das nossas habilidades e talentos, mas dos nossos interesses. O que a gente realmente gosta de fazer. Muitas vezes ocorre que as pessoas têm um pouco da pressão da família, né? Na questão de escolha de uma profissão. Isso pode acontecer. Isso acontece muito. A gente vê na nossa atividade de orientação profissional lá na faculdade, o quanto ainda hoje, uma coisa que parece antiga, né? Que os pais interferirem, influenciarem, às vezes pressionarem até, ainda se repete. É muito comum. E, às vezes, de uma forma tão sutil que o adolescente não se dá conta de que ele está sofrendo influência. Mas, bom, é importante que os pais possam dar espaço, né? Para os filhos crescerem, fazerem uma escolha sozinhos. Até então, eles escolheram onde é que eles iam estudar, o que é que eles iam fazer. Mas, chegou o momento de deixar que eles tomem decisão. E, por outro lado, acho que os adolescentes também têm que se dar um pouco conta disso e entender que escolher uma profissão para ser aceito pelos pais não é o caminho, né? Provavelmente, eles vão mais adiante ter que trocar. Ter que trocar porque se arrependeram daquilo da escolha que fizeram inicialmente. E um teste vocacional? O teste vocacional ajuda? Sim. Hoje, a gente chama de orientação profissional. A gente até usa alguns testes, mas se usa muito entrevistas, se usa algumas metodologias ativas, né? Em que o próprio orientando vai a campo buscar informação. Porque uma das questões mais importantes também que estão dentro dessa questão é ele poder ter informação sobre o que é aquela profissão, o que é aquele curso. Muitos alunos não têm nenhuma informação, a não ser o que eles imaginam. E, normalmente, o que eles imaginam não é o que eles encontram quando entram no curso. Então, às vezes, no primeiro semestre, no curso do primeiro semestre, é que eles se dão conta que não era isso. Se eles tivessem, antes, procurado fazer uma pesquisa mais aprofundada, eles iam refletir e ver que não era isso. Que isso não é para eles, né? Que não é o que eles pensavam, enfim. E se frustrariam menos, né? Bom, aqui no Brasil, a gente no Brasil, existe uma cultura do jovem escolher muito cedo essa profissão? Ou não? Isso aí não acontece. Por exemplo, aquele jovem com 16, 17 anos já tem que escolher uma profissão, fazer vestibular, enfim, seguir o caminho linear. Isso acontece aqui no Brasil? É uma coisa, algo comum? É bem presente. Bem comum. A maioria das pessoas se sentem socialmente pressionadas ao final da escolaridade, enfim, do ensino médio, a escolher alguma coisa. E muitos ainda não estão preparados. Eles precisam, às vezes, como um dos entrevistados colocou, se experimentar, às vezes, dar um tempo trabalhando numa atividade, se experimentando no mundo do trabalho, conhecendo um pouco mais da vida para poder escolher. Mas como a pessoa precisa para escolher se conhecer, e nesse momento eles estão mudando muito, os gostos, algumas características, não as de base, mas alguns interesses, é comum que ele faça uma escolha aos 16, 17 anos e depois mude porque ele mudou. Ele é outra pessoa aos 25, aos 30. Sim. Bom, e a troca de curso, como tu disseste, ela é muito comum. E pode acontecer de a pessoa errar, ou, enfim, não errar e trocar novamente, e trocar novamente, trocar novamente, e de forma quase até o fim da sua... A gente vê muito isso, mas muito ligado a essa falta de pesquisar antes. Então, alguns acabam pesquisando em fato, indo ao curso e vendo como é que é. Se ele conseguir, antes de se inscrever, antes de se aventurar num curso, ter uma ideia de o que estuda, né? Porque tem pessoas que escolhem cursos e não têm ideia quais são as disciplinas que precisam estudar para aquela profissão. E aí não se dispõem, ou são disciplinas que ele tem muita dificuldade, acaba se desestimulando, né? E larga. Mas, na verdade, não tem limite, né? A gente tem todo o tempo para poder... Para poder se descobrir. Felizmente. Ainda bem. Conversamos com a Dulce Ratzenberger, que é professora do curso de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, psicóloga também. Muito obrigado pela tua gentileza, tua atenção aqui no canal aberto. Boa tarde. Obrigado. A chuva diminui nesta sexta-feira. Mesmo assim, a previsão é de instabilidade no Estado. Porto Alegre tem risco de temporal. As temperaturas ficam amenas, máxima de 19. Faz 19 graus e chove forte também em Novo Hamburgo. Sexta-feira, de chuva com trovoadas em pontos do litoral norte. Os termômetros de Tramandaí ficam na casa dos 20 graus. Veja daqui a pouco. O Comércio Gaúcho aposta no Dia das Crianças para alavancar as vendas em outubro. E em instantes, no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, artistas levam alegria para as crianças internadas. Em Santa Cruz do Sul, na região central, ainda há condição para chuva localmente forte. Faz 19 graus. Máxima de 19 também em Santa Maria. O volume de chuva deve ser menor hoje. Assim como em Cachoeira do Sul. A máxima não passa dos 18 graus. Mesmo com a crise econômica, o Comércio Gaúcho aposta no Dia das Crianças para alavancar as vendas em outubro. E os brinquedos são o principal responsável pelo otimismo do setor, mesmo com a tendência de que, neste ano, as famílias escolham presentes mais baratos. O maior movimento de busca por presentes para o Dia das Crianças, que combina com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na segunda-feira, deve ser mesmo no final de semana. Tanto que o Centro Popular de Compras, o Camelódromo da Capital, vai abrir no domingo, para ser mais uma opção. Para que o pessoal que vem do interior tenha oportunidade. Com essa crise, as pessoas não vão viajar muito longe. Então, nada como vir para a capital, ver os pontos turísticos, e um deles é o Pop Center. E para quem está com o orçamento apertado, vale um presente útil, como roupas e calçados coloridos, ou com os personagens que a gurizada gosta. Tem também equipamentos eletrônicos feitos só para eles. Mas a principal opção deve ser os brinquedos. E a vendedora exemplifica. Dá para os pais atender ao pedido dos filhos, de acordo com o bolso. Essa aqui canta e caminha. R$ 65,00. Mas tem mais barato para a mãe que não pode pagar. O que estou vendendo muito bem é essa aqui, a R$ 20,00. Tem a Ana e tem a Elza. Para os meninos, um único super-herói pode custar o mesmo que um kit com cinco. R$ 48,00. Léia gastou R$ 40,00 e vai levar as bonecas que as filhas Camila e Mariana esperam. As meninas pedem, né? Elas vêm e querem. Trouzem, maquiagem, essas coisas. Criança não dá para deixar sem, né? A gente pesquisa e compra o mais barato, mas não deixa de comprar, né? É nisso que aposta a Federação das CDLs. O valor deve ser menor do que no ano passado, mas os pais não devem deixar de comprar o presente. E como acontece tradicionalmente em outubro, o comércio deve arrecadar mais do que no mês passado. Entre setembro e outubro, no Rio Grande do Sul, tradicionalmente as vendas de objetos de uso pessoal onde entra brinquedos tendem a subir em torno de 11%. Em relação ao outubro do ano passado, o volume de vendas de brinquedos deve se manter. Mas tem gente que se deixa levar e até vira criança na hora de escolher o presente. A gente acaba se empolgando, né? Mais até do que eles. A gente não traz junto, mas acaba se empolgando. E acaba comprando com o olho, comprando mais até do que devia comprar. E para os pequenos pacientes do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, os presentes de Dia das Crianças chegam em forma de atividades especiais. A programação começou nesta quinta-feira com magia e personagens de um conhecido filme infantil. Maria Fernanda, de 4 anos, ficou encantada com os truques de mágica. Pegue, por favor. Alguém pega. O que tu mais gostou que o mágico fez? Do lencinho branco. A apresentação dos personagens do filme Frozen, da Disney, também alegrou a gurizada. A festa faz parte da programação do Mês das Crianças para os pacientes da pediatria do Hospital São Lucas da PUC. Que terá muitas brincadeiras, contação de histórias, shows e oficinas. Atividades que ajudam, inclusive, na recuperação de muitos deles. A criança, através do brincar, ela se desenvolve em todas as partes. Física, motora, mental, psicológica, né? Então, essa festa é justamente para resgatar a parte viva que existe em cada um deles, assim como dos pais. Os pais também têm a oportunidade de trazer os filhos que estão em casa para participar da festa. É o momento deles estarem juntos também com o mano que está internado, com a mana. Além de muita diversão, os pequenos pacientes contam com o atendimento pediátrico que é referência no Estado. O setor de pediatria do Hospital São Lucas da PUC funciona há quase 40 anos. São mais de 100 leitos que recebem pacientes do SUS, de convênios e particulares. O serviço é prestado por 220 funcionários nas unidades de oncologia, cirurgia, internação e emergência. Mas os pais também são muito atuantes no acompanhamento dos filhos durante o tratamento e internações, que podem levar dias ou meses. Para eles, a programação do mês das crianças traz outro tipo de benefício. É o caso da mãe do Marco. Eu estava muito desanimada ontem. Até me sinto melhor, mais alegre, ele também. Você também te diverte, faz bem para ti também. Eu sou um grupo que dá risada bastante. Na fronteira oeste, a quantidade de chuva vai ser menor nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, a mínima será à noite, 12 graus. Termômetros na marca dos 20 graus à tarde em São Borja, onde há previsão de pancadas ao longo do dia. Mesmo a condição em Alegrete, faz 18 graus. Ainda nesta edição, nós vamos falar sobre os reflexos das chuvas e cheias dos rios, sobre a população e as lavouras. Agora o nosso assunto é saúde. Como o corpo humano não produz grande parte das vitaminas necessárias para a nossa sobrevivência, elas devem ser absorvidas através de alimentos ou suplementos. A falta de vitaminas pode provocar inúmeros problemas à saúde. Porém, pesquisas apontam que menos de 2% dos brasileiros ingerem a dose diária correta de vitaminas. Mais detalhes na reportagem da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Joel não se alimentava corretamente. Só que, de repente, dores nas articulações e insônia eram sinais de que alguma coisa não ia bem na sua saúde. Era a vitaminose, a falta de vitaminas no organismo. A que mais deu influência, a que mais alterou foi a questão do sono. Eu dormia muito pouco, sofria de insônia, cansaço constante, dores nas pernas. As vitaminas estão presentes nos alimentos, principalmente em frutas e verduras. A vitamina A fortalece os ossos, evita infecções, favorece o crescimento e a visão. Ela é encontrada principalmente no alface. As vitaminas do complexo B participam do processo de formação das células, como leucócitos e hemácias. Estão presentes na cebola. A vitamina C reforça a imunidade. Ela aparece em grande quantidade no tomate. A vitamina D ajuda na coagulação do sangue e, para obtê-la, basta alguns minutos de sol. A vitamina E e a vitamina K retardam o envelhecimento. Amêndoas e frutas desidratadas são ricas nessas vitaminas. Para quem não gosta de frutas, recorrer a alimentos como grãos e lâminas de frutas desidratadas que não conservam tanto o gosto da fruta é a melhor saída. Até mesmo suplementos vitamínicos, com prescrição médica, é claro, podem auxiliar. Ramires trabalha há mais de 20 anos no ramo da alimentação saudável e traz algumas dicas valiosas para quem não está se alimentando bem. Eu indicaria um potinho com castanhas, com pastas de uva. Além de ser um lanche que não se torna caro, ele é muito nutritivo. E, assim, desde na correria, no escritório, ou seja, no carro, tu tem um potinho desses aí, as sementinhas que tu comendo uma castanha, uma amêndoa e uma nozes por dia já vai te beneficiar um monte devido à tua correria, o desgaste físico. É umas proteínas que tu consome a fruta, tu vai absorver a vitamina C e, sem contar o benefício que ela te faz para o organismo em si em geral, né? Uma dose de vitaminas não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, só faz bem. A gente ainda tem alguns hábitos que gosta, que sabe que é errado, mas ainda faz. Mas a procura é essa, em chegar ao ponto de substituir tudo aquilo que não deve ser utilizado por alimentos mais saudáveis, pois além de ganhar saúde e disposição, a gente economiza no futuro com remédios, enfim. A preocupação com as vitaminas deve ser um dos cuidados principais de quem fez a cirurgia bariátrica. E sobre esse assunto, eu converso agora com a nutricionista Simone de Souza Ribeiro, que é especialista em nutrição clínica e psicóloga do comportamento alimentar. Boa tarde. Tudo bom, Simone? Boa tarde. Tudo bem. Por que os cuidados com as vitaminas para quem faz a cirurgia bariátrica? Por que é tão importante esses cuidados? A cirurgia bariátrica nada mais é que uma desnutrição forçada. Então, é importante que o paciente saiba que tem que fazer esses exames periódicos, antes de operar, já para investigar se esses exames estão de acordo para uma cirurgia dessas. Tem que ser controlada essa desnutrição. Então, antes de operar, se faz um check-up de exames. Se esse paciente tiver com as vitaminas ok, ele é liberado para a cirurgia. Depois da cirurgia, essa carência de vitaminas, ela acontece porque a cirurgia, ela é o que a gente chama de cirurgia mista, né? Ela é uma cirurgia restritiva e desabsortiva, né? Então, restritiva porque diminui a capacidade gástrica do estômago e desabsortiva porque mexe no intestino. Por isso que acontece essa carência nutricional. Então, é preciso fazer exames para ver quais são, então, as vitaminas que estão faltando. Quais são as vitaminas e o que precisa suplementar no pós-operatório. Por quanto tempo é preciso tomar as vitaminas? Depende muito da técnica cirúrgica que esse paciente vai se submeter, né? Então, tem algumas técnicas que o paciente precisa suplementar por, no mínimo, dois anos. Mas a técnica mais utilizada no Brasil tem que suplementar praticamente para o resto da vida. Ah, é. E como deve ser a alimentação após a cirurgia? Com foco na proteína. O paciente tem que comer bastante proteína, carne, ovos, leites, né? E vegetais, vitaminas e minerais, né? Onde a gente encontra as frutas, vegetais. Pouco carboidrato. De preferência, um carboidrato complexo. Um carboidrato... Evitar carboidratos simples, né? Açúcares. E comer de três em três horas. Tem esses cuidados que são maiores logo após a cirurgia. Mas, na verdade, é para a vida inteira, não é mesmo? Para a vida inteira. É uma reeducação alimentar. O ideal é que o paciente, antes de operar, já comece com essa reeducação alimentar, né? Retirar alguns alimentos desnecessários, que a gente chama de gorduras, né? Açúcar, essas guloseimas, né? E ficar com uma alimentação fracionada e variada. É bastante comum que a pessoa volte a ganhar peso, então, depois da cirurgia? É, infelizmente, sim. A cirurgia, ela não é uma cirurgia milagrosa, né? O paciente exige muito do comportamento alimentar do paciente. Por isso que a gente fala que o paciente tem que fazer a reeducação alimentar antes de operar. Porque pode, sim, voltar a ganhar peso e, geralmente, após o segundo ano de cirurgia que isso acontece. Em relação à prática de esportes, então, de exercícios físicos para evitar esse ganho de peso. Quando que o paciente já pode voltar a fazer exercícios físicos? É importante que seja feito? A atividade física, ela faz parte do tratamento. Tanto para quem opera, quanto para quem não opera, é importante, né? Mas, depois da cirurgia, o paciente, geralmente, é liberado ali pelo segundo mês, já, para iniciar a atividade física. No pós-operatório imediato, é recomendado que o paciente já faça algumas caminhadas, né? Não fique muito parado. Mas, exercícios mais acentuados lá pelo segundo mês. Existem problemas que podem ser observados também após a cirurgia? Problemas relacionados à alimentação? Existe. Tem alguns pacientes que têm dificuldade para mastigação, principalmente com carne. Então, acontece a questão dos vômitos. Esses vômitos, eles acontecem, mais ou menos, quando fecha o primeiro mês de cirurgia, que é onde o paciente começa a comer o alimento mais pastoso. Ele já sai da dieta líquida, né? Então, quando começa a mastigar a carne, começa a questão dos vômitos. Mas, ele é... Acontece, geralmente, pela mastigação errada. Então, o paciente tem que aprender a mastigar, a comer devagar. E tem a questão do dumping, né? A síndrome de dumping, que é quando o paciente come açúcar e gordura. Por isso, é recomendado que o paciente mude a alimentação drasticamente no pós-operatório, porque ele não vai tolerar esse tipo de alimento. Sempre com a orientação, então. Sempre com a orientação. É importante que eles fiquem vinculados à equipe. O paciente, geralmente, quando acontece reganho de peso ou problemas com a alimentação, é o paciente que foge da equipe, né? Então, se ele fica vinculado, se ele participa, dificilmente ele tem problemas. Ok, Simone de Souza Ribeiro, nutricionista, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde. Mais um dia com risco de temporais na Serra Gaúcha. As temperaturas diminuem à noite. A mínima em Caxias do Sul é de 14 graus. Condição semelhante no Norte Gaúcho. Passo Fundo tem termômetros na casa dos 20. Em Ijuí, no Noroeste, chove forte. A mínima será de 14 graus à noite. O Vale do Taquari é a região do estado mais prejudicada pelas fortes chuvas que caem desde a quarta-feira. Os municípios de Estrela e Lajeado enfrentam inundações, enquanto no centro do Rio Grande do Sul, o Rio Jacuí sobe e pode provocar cheias do Guaíba nos próximos dias. Também em cidades como Alegrete, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Santiago, centenas de pessoas estão desabrigadas. Em Alvorada, a situação preocupa a defesa civil. As fortes chuvas alagaram 10 ruas em 3 bairros de Alvorada. 50 pessoas estão desalojadas e vivendo em casa de familiares. 14 estão em um abrigo montado pela prefeitura no centro de capacitação do município. Ia voltar agora, amanhã, né? Mas, pelo jeito, não vai dar. Com as chuvas dessa semana, o Arroio Feijó não transbordou porque durante todo o mês de agosto foi feito desassoreamento, tirando areia do leito. Mas em outro ponto, no final do Arroio, a situação é complicada. A rua Marquês do Pombal, na Vila Americana, é constantemente atingida por alagamentos. Luiz mora no local há 40 anos. Ele mostra a altura que chegou a água na enchente de julho, a maior da história do município. Hoje, a água da rua ainda não chegou ao pátio. Mas os móveis da casa estão levantados há 15 dias. Ratoeiras estão montadas porque, junto com a água, ratos invadem a residência. A hora eles não têm para onde ir, né? Então eles entram dentro das casas, aonde eles entram para cima do colchão, para poder se proteger da chuva, né? Da friagem. O principal problema aqui na rua Marquês do Pombal é a falta de contenção no encontro das águas do Arroio Feijó com o rio Gravataí. O prefeito de Alvorada diz que foi feito um rebaixamento na beira do Arroio que impede que o volume de água na rua seja ainda maior. Mas a solução definitiva é a médio e longo prazo. Já conseguimos o recurso do PAC Pavementa Prevenção para essa região, aonde já começou um estudo, o projeto de concepção, que vai apontar o dique que nós vamos construir aqui em Alvorada. A defesa civil de Alvorada está em estado de alerta. Nos próximos nove dias deve chover cerca de 300 milímetros. O volume é três vezes maior que o esperado para todo o mês de outubro. E as chuvas estão castigando uma das principais culturas de inverno do estado. Segundo dados da Emater, as perdas podem ultrapassar os 20%. As lavouras de trigo ocupam a terceira maior área plantada do estado. Apenas 5% da lavoura deste ano já foi colhida. Outros 15% plantados em regiões mais quentes, como o Ijuí e Santa Rosa, já estão prontos para colheita. Mas a combinação de temperaturas altas com a chuva deve forçar a germinação, o que diminui a qualidade do grão do trigo. O lugar com o maior volume de chuvas em todo o mundo, entre terça e quinta-feira, foi o Rio Grande do Sul. Os dados são de um satélite da NASA. Santa Maria foi a cidade com a maior precipitação do planeta, 231 milímetros. E a primavera deve continuar chuvosa, por causa do fenômeno El Ninho. Em todos os prognósticos, estão apontando para que a precipitação vai ser acima da normal. E com bastante intensidade, o El Ninho tem se confirmado. A princípio, o El Ninho, de moderado para forte, é talvez um dos três mais fortes da história que se tem conhecimento. Segundo a Emater, a quebra na safra deve ser de no mínimo 20%. E isto num ano em que os produtores apostavam na redução das importações por causa do aumento do dólar. O maior problema deve ser com os 60% da lavoura, que ainda estão em fase de crescimento. Nessa fase da cultura, ela é bastante sensível ao ataque de doenças causadas por fungo. Principalmente a giberela, que ataca a espiga. E como os produtores não conseguem entrar nas lavouras para fazer a pulverização, a tendência é que ocorra diminuição também na produtividade dessas lavouras. A região da campanha tem temperaturas mais baixas nesta sexta-feira. A chuva diminui. A máxima não ultrapassa os 15 graus em Bagé. Em Pelotas, o tempo melhora ao longo do dia. A máxima chega aos 17. Dia de instabilidade e temperatura de 18 graus em Rio Grande. Veja a seguir. Espetáculo teatral faz releitura do clássico Gaiola das Loucas e discute conceito de família na atualidade. E também, Boa Jazz Festival movimenta a capital gaúcha até domingo. E também, Boa Jazz Festival movimenta a capital gaúcha até domingo. Esporte aqui no canal aberto e tem decisão neste final de semana, não é mesmo? Farid Germano Filho, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do canal aberto e põe decisão nisso. Final de semana de decisão na Série C. O Brasil de Pelotas está a dois jogos da Série B. A primeira partida decisiva vai ser amanhã no estádio Bento Freitas, que vai estar super lotado, acho que não tem mais nem ingresso. A última informação é que já não havia mais ingresso disponível. O Brasil ficou na quarta colocação, enfrenta o primeiro colocado do outro grupo, Fortaleza. O Brasil precisa fazer um bom resultado para o segundo jogo no estádio Castelão, no Ceará, garantir a sua classificação. Uma grande decisão, sem dúvida, para o Brasil, que já foi, para aqueles que não lembram, o Brasil já foi terceiro colocado no Brasileirão de 1985. 85 ganhou pelo Curitiba. É, afinal, foi Curitiba e Bangu e o Brasil foi o terceiro colocado. Então, boa sorte para o Brasil de Pelotas nesse primeiro jogo. Brasil e Fortaleza, você vai conferir amanhã ao vivo, com exclusividade, aqui na TVE. Amanhã, quatro da tarde, coloque na sua agenda. E na outra semana, no dia 17, o Brasil vai à Fortaleza. E já dois aviões fretados para levar aquela que é a torcida, pelo menos no que diz respeito à proporcionalidade, a maior torcida do estado do Rio Grande do Sul, que é a torcida Chavante. Pela Série D, outros dois clubes gaúchos têm a primeira partida decisiva para definir o acesso para a terceira divisão na segunda-feira. O Ipiranga joga contra a Caldense, em Poços de Caldas, e o Lajadense contra o River, lá no Piauí. E a gente pode dizer que os dois times têm boas chances e o futebol gaúcho, finalmente, tentando se igualar ao futebol de Santa Catarina, que tem representantes em todas as séries das competições. E antes de conversar com o nosso entrevistado, eu tenho uma informação importante, porque no dia 12 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, acontece o Carreteiro Social do Guri. O que é o Carreteiro Social do Guri? O Carreteiro Social do Guri acontece no Grêmio Náutico União, ali na João Obino 300. Os recursos serão destinados para a ACD. Então, vamos participar, porque é um carreteiro com fins benemerentes. Nós recebemos aqui no estúdio o professor Juliano Padilha. Tem tudo a ver com o dia da criança, né? Porque o professor Juliano Padilha trabalha com crianças a partir de um ano com ginástica. É isso, professor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente trabalha com ginástica artística e psicomotricidade. Ginástica artística é a antiga ginástica olímpica. A gente atende crianças de 1 a 12 anos em desenvolvimento típico e atípico, aquelas que têm alguma necessidade, algum distúrbio, uma dificuldade, um transtorno. O nosso espaço hoje está localizado dentro do Clube Petrópolis. É o espaço de Inforal, um espaço adequado para receber todas essas crianças. Olha o tamanho das crianças. Que têm diversas brincadeiras. Tudo de forma muito lúdica, para que eles tenham vontade e se sintam, têm vontade de continuar com a atividade física depois que eles saem lá da Inforal, lá nos 12 anos. Aí a gente... A Inforal, ela é pioneira no Brasil, no Estado, pelo menos? No Rio Grande do Sul, ela é uma das pioneiras. Aham. A gente... Dentro da psicomotricidade e da ginástica artística, a psicomotricidade, sim. E quais são os benefícios, por exemplo, para uma criança de 1 ano começar com 1 ano praticar ginástica? Dentro de... A partir de 1 ano, ela entra dentro do estágio das percepções, das sensações. Então, dentro do nosso espaço, nós temos caixas com diversos brinquedos em que ela começa ali, ela começa a pegar aquele brinquedo, começa a descobrir o que ela vai fazer com aquele brinquedo e começa na percepção tátil. Então, tem um bichinho de pelúcia, ela vai pegar aquele bichinho, vai sentir o que faz, aquele brinquedo de bichinho. E por aí, a gente tem estágios de desenvolvimento dentro de cada idade e isso vai... Como é que eu vou dizer? Vai evoluindo para outros movimentos. Ele começa a trabalhar com habilidades motoras básicas, que é saltar, pular, rastejar, escalar. Enfim, são diversas atividades que depois, mais para frente, proporcionam outras habilidades mais específicas. É bem diferente da geração digital, não é? Porque hoje a gente vive uma geração totalmente digital, do smartphone, do tablet, do tablet, dos jogos, enfim, lá a prática é manual mesmo. Lá é corporal. Corporal, esse é o termo. Lá eles... O corpo deles fala, o corpo deles brinca e é o que a gente... é o homem é o corpo, né? Então, lá ele explora o seu corpo, ele aprende a usar o seu corpo. Sensacional. Organizar o seu corpo no espaço, organizar o seu corpo em relação ao seu colega. Daí também tem a questão da sociabilização, da integração. Saber dividir, etc. Muito bom. Professor Juliano Padilha, cumprimentos pela iniciativa. Obrigado. O canal aberto está à disposição, TVE Esportes aos sábados. Aliás, tenho a informação para vocês. A partir de amanhã, eu e Fernanda Bastos esperamos vocês em novo horário. Duas da tarde começa o TVE Esportes. Obrigado, professor. Obrigado. E até amanhã, duas da tarde, no TVE Esportes, aqui na nossa TVE, a TV de todos os esportes. Começou ontem à noite no Barra Shopping Sul, a segunda edição do Porto Alegre TS Festival. Além dos espetáculos nacionais e internacionais, este ano, o festival vai também promover oficinas em escolas públicas para promover o estilo musical entre os jovens. E esqueça o saxofone e a melodia que você provavelmente já conhece. Desta vez, o jazz incorpora uma personalidade mais brasileira. Nos dedos rápidos de Lúcio e Anel, o estilo se consagra pela diversidade. Quem entende da música não me deixa mentir. Tem muitos violões, muitas cordas, guitarristas e tal. Não é um festival que tenha muito saxofonista, mas tem bastante guitarrista. eu acho bem legal também, porque a música brasileira está bem representada. Até o domingo, Barra Shopping Sul recebe as apresentações da segunda edição do Jazz Festival. O evento é uma tentativa de tornar o estilo mais popular na cidade. Comercialmente, a gente percebe que se oferece mais essa opção de uma música popularesca, digamos assim, não popular, que bate sempre nas mesmas ideias, não varia muito, quer dizer, existe um outro universo de música, de arte, que as pessoas precisam conhecer. Então, esse é um dos objetivos também do festival. A proposta parece que tem tudo para ser bem aceita. Ah, eu acho muito pertinente, porque Porto Alegre é uma cidade bem cosmopolita, que recebe gente de todos os lugares e tem também um nicho já muito propício ao Jazz. eu acho que falta espaços, lugares que promovam esse estilo musical que tanta gente gosta. E se tanta gente gosta, o que não deve faltar no festival é público. Afinal, outros nomes consagrados do estilo também vão subir ao palco, como Pedro Tagliani e Ike Gomes. Uma verdadeira aula para quem não conhece muito de Jazz, aprender com os mais experientes. Está bem bom, eu estou assistindo o Lúcio ali e vim com o meu pai, mas está muito bom, pelo jeito, vamos ficar aí para assistir e para ver o que vai acontecer. E além do Poa Jazz Festival, hoje também tem show na capital com dois artistas, um nacional e outro estrangeiro. Estou falando dos violonistas Marcelo de la Croix, conhecido do público gaúcho e do uruguaio Dani Lopes. Os dois se apresentam à noite e quem traz mais detalhes sobre esse concerto é a jornalista da FM Cultura Nara Sarmento. E aí Nara, boas opções, né? Marcelo de la Croix, Dani Lopes e ainda Jazz até domingo. Boa tarde. Oi, oi Lívia. Pois é, olha, é meio, além de ser uma ótima pedida, o que nos resta é com esse tempo, com essa previsão de tempo. Olha que coisa boa, né? Que Porto Alegre tem todas essas opções para quem, enfim, para quem não vai viajar, para quem vai ficar. É, Porto Alegre Jazz Festival que a gente viu aí na matéria, né? Tem atrações incríveis aí de toda a gama de música. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, mas, como você falou aí na abertura, a gente tem esse encontro muito especial desses dois músicos, né? Trata-se do Marcelo de la Croix, que é um habitué já da programação aqui da FM Cultura 107.7. Marcelo é um compositor, é um violonista, é um trovador, por que não dizer assim, né? E faz essa ponte muito interessante, né? Dos cantos do sul da terra, como diria o nosso Demetrio Xavier, e nessa ponte, o Dani Lopes é um grande amigo e um grande parceiro musical, do Marcelo de la Croix. Então, ele desembarca diretamente, diretamente de Montevidéu e vem para fazer essa série de shows. Na verdade, eles têm esse duo, o show chama-se Canciones Cruçadas e é um espetáculo que eles estão fazendo uma mini-turnê. Hoje, eles se apresentam no Café Fonfon, né? Aqui em Porto Alegre, ali na Cidade Baixa, a partir das 21 horas, e sobem a serra amanhã, no sábado, para fazer um espetáculo especial na Posada do Engenho, lá de São Francisco de Paula. Nesse show, que é promovido, é um encontro musical promovido pelo compositor Alex Alano, tem aí convidados especiais, além do Dani, além do Dani Lopes no piano, na guitarra e na voz, e do Marcelo de La Croix na voz e no violão. Tem lá também Gelson Oliveira, Marisa Rottenberg e o Giovanni Berti na percussão. Depois vai ter uma Jam Session. Isso é amanhã na Serra. Para quem estiver ali, na região da Serra, também pode ser uma boa pedida. E hoje à noite, os dois. Aí o duo, o Dani Lopes com o Marcelo de La Croix no Café Fonfon aqui em Porto Alegre. Bom, mas vocês resgataram aí, né? Fizeram essa matéria bacana aí sobre o Porto Alegre Jazz Festival, pô, Jazz Festival. E eu pincei aqui alguns artistas que estarão hoje, amanhã ainda, e no domingo, dentro dessa programação que são bastante especiais. Aqui tem o histórico, né? De uma contribuição para a música, não só para o gênero, não só para o jazz, mas para a música pop como um todo. Olha só, John Surman. O John Surman vem a ser um saxofonista inglês e ele vai estar no domingo. O show dele acontece no domingo no Porto Alegre Jazz Festival. Ele tem mais de 40 álbuns lançados e já tocou, para vocês terem uma ideia do naipe, né? Do músico. Ele tocou com Dave Holland e também com o John McLaughlin, entre outros aí em toda a sua carreira. John Surman, então, é uma das pedidas para domingo dentro dessa programação que vocês destacaram aí do Poa Jazz Festival. Seguindo com uma brasileira, Marlui Miranda. Ela é uma cantora brasileira, uma pesquisadora das correntes musicais indígenas, principalmente. Ela tem muito, né? Dessa pesquisa que ela traz, desse universo musical da cultura indígena, ela traz para essas músicas. E ela foi um grande, o grande destaque da carreira dela na década de 1990, quando ela participou do grupo instrumental Pau Brasil, né? Que é também super conhecido, premiadíssimo. Mais dois destaques, New York Gypsy All Stars, a Marlui vai estar no sábado. New York Gypsy All Stars no domingo e o cantor de jazz e pop, Sachal, que também é muito bacana, que faz o espetáculo hoje, sexta-feira, no Porto Alegre Jazz Festival. Mais informações vocês vão achar no site, né? No poajazzfestival.com ponto BR. Era isso, pô. Dicas bacanas aí para todo mundo, para quem vai ficar aí pela cidade no final de semana. Obrigada, Nara. Muitas dicas, muitas opções. Muito obrigada. Até semana que vem. Até a próxima. Valeu, Lívia. Porto Alegre, uma peça faz a releitura de um clássico, A Gaiola das Loucas, um sucesso das décadas de 70 e 80. Em Projeto Secreto, Gaiola das Loucas ou Drag Queens não pagam ingresso. Cinco drags interpretam as personagens do filme e questionam com muito humor os conceitos de família na sociedade atual. Eu não quero ver você. Nunca mais, entendeu? Eu não vou dar um doção do meu dinheiro. A Gaiola das Loucas está aberta e as loucas estão dando um show no Teatro Bruno Kiefer. Com vocês, a Gaiola das Loucas! Era uma confusão com aquele pai da... O pai do rapaz que ia casar com a moça e se reúne todo aquele bando ali para fazer, fizeram uma confusão, né? Mas confusões à parte, a inspiração para a peça vem do clássico dos cinemas A Gaiola das Loucas de 1978. No enredo, o filho do proprietário de um clube de drag queens resolve se casar com uma jovem de família tradicional. A confusão se arma depois que os pais da garota decidem conhecer os pais do noivo. Com 90 minutos de duração, a comédia discute questões sobre diversidade sexual e preconceito. Douglas interpreta a drag kaká, principal estrela da casa e madrasta do jovem apaixonado. A kaká, ela é muito intensa, né? Então, ela tem altos e baixos emocionais, ela está sempre com a emoção à flor da pele, então tudo é muito intenso, então isso eu tenho que estar com a energia muito alta o tempo todo, né? Cinco atores dão vida a inúmeros personagens que mudam conforme o decorrer da história. Na versão mais recente para os cinemas de 1996, o dono do clube foi interpretado pelo ator Robin Williams. Mas no palco, é Marcelo quem dá as caras como o Renato, o espalhafatoso dono da casa de shows. O público já conhece a história da gaiola, mas vai ver isso sobre uma perspectiva diferente. Inclusive, existem shows, né, das drag queens, da boate, que costuram as cenas da história da gaiola das loucas. A peça permanece em cartaz até o dia 18 de outubro. As apresentações ocorrem de sextas a domingos às 8h30 da noite. Ingressos podem ser obtidos no local a partir de 20 reais. E quem não quiser pagar, que venha montado, que assim o espetáculo é de graça. O canal aberto volta na terça-feira à uma da tarde. E entre outros assuntos, vamos falar sobre memória e esquecimento em função da idade. Um bom feriadão para você e é sempre bom lembrar, não é, Marcelo? Se for pegar a estrada, dirija com cuidado. Fique com um pouco mais do duo Marcelo de la Croix e Dani Lopes. A gente se vê na terça-feira. Até lá. Até lá. Boa tarde. De solidão Velho luar E a luna Luna no decas Passei homem e coração Como se fosse um dia Loca Passei homem e com